Hi, hi, Johnny Hi, hi, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Hi, hi, Johnny Hi, hi, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Subi a rua, gostei, senti vinte por hora Botei a turma dosa do passeio pra fora Fiz turma em duas rodas sem usar a buzina Parei a quatro dedos da vitrine Hi, hi, Johnny Hi, hi, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Hi, hi, Johnny Hi, hi, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Meu carro não tem luz Não tem farol não tem buzina Tem três carburadores Todos três envenenados Só paro na subida Só paro na subida quando acaba a gasolina Tchau 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 Tchau